Ora bem, vamos lá tentar fazer aqui um pequeno vídeo, está aqui um bocado de vento, vamos ver se vocês me conseguem ouvir, e o vídeo de hoje vai ser um pouco, uma resposta a vários comentários que eu tive num vídeo que coloquei numa outra plataforma, que não o YouTube, eu também coloco vídeos em outras plataformas, vídeos curtos, e um dos vídeos que coloquei há pouco tempo, que até era um vídeo já antigo que eu tinha, pá, gerou muitas visualizações mesmo, e muitos tipos de comentários, comentários a favor da situação, comentários contra a situação, e como mais vezes é difícil dizermos tudo o que queremos nos comentários, responder tudo o que queremos dizer, estou a ouvir fazer este vídeo como resposta, tentando explicar a minha resposta, a um bom ponto de vista, à situação em concreto. Bem, o que é que se passa, vou explicar qual é o vídeo, vou desenquadrar aqui um bocadinho para vocês tentarem perceber, o vídeo em questão, eu vou em andamento na minha moto, a filtrar, devagarinho, entre o trânsito, e à minha frente, mais à minha frente vai uma outra moto, também a filtrar, também devagar, e a certa altura há um carro que faz simplesmente pisca, atira-se para o lado, estão do lado de faixa, aí o motociclista que vai à minha frente, se consegue se desviar, tem que se mandar tudo para a outra faixa contrária, para não levar o carro em cima, por acaso não vinha ninguém a circular próximo da faixa contrária, portanto ele contornou o carro e continuou, continuou-se o percurso normalmente. Ora bem, eu ia a filmar na moto, atrás, na minha moto, e pronto, e disse, epá, olhem-me bem aquela merda, porque podia ter acontecido ali algo de grave. Enfim, o que é que isto gerou é de comentários de muitas pessoas, alguns até bastante agressivos, a dizer que, pois a merda toda aqui, a merda toda aqui é feita pelo motociclista, aliás tu também vais fazer a mesma merda, vais entre os carros a ultrapassarem pela direita, aliás os motociclistas só fazem merda, epá, devo dizer já aqui, que se todos sabemos perfeitamente, inclusive eu sei perfeitamente, que filtrar é ilegal, e que se acontecer alguma situação, algum acidente, o motociclista, apesar de muitas vezes não ter a culpa, vai ser o culpado. Também já respondi lá em comentário, mas lá não dá para nos alongarmos muito, que eu conduzo carro e moto, e até conduzo mais carro que moto, até tenho muito mais quilómetros de carro que moto. E também devo dizer já aqui, que há maus exemplos dos dois lados, quer dos motociclistas, quer dos carros. Agora, meus amigos, certos comentários que eu lá ouvi, que eu lá ouvi, não, que eu lá li, porque eu não os ouvi, dá a mesma sensação que se trata daquelas pessoas que normalmente vão no seu carro, que não conduzem, que não gostam de motos, que não gostam de motociclistas, que vão no trânsito, e que por estarem parados, frustrados no trânsito, aqui um sinalzinho, e que por estarem ali no trânsito parados, irritados, ficam chateados por os motociclistas conseguirem chegar mais rápido ao seu destino, indo, claro, a filtrar. E então, como estão frustrados? Parece que descarregam isso nos motociclistas. Eu não quero dizer aqui, que todos os motociclistas são perfeitos, longe disso, todos nós cometemos ilegalidades, há motociclistas muito irresponsáveis, que fazem manobras perigosas. Agora, meus amigos, ir no trânsito, devagar, a filtrar, porque é que isso chateia um automobilista? Nada, não é? Isto aqui está muito vento, eu vou ter que ir devagar, senão vocês vão deixar de me conseguir ouvir. Como eu estava a dizer, estes comentários mais pejorativos relativamente aos motociclistas, só posso interpretar como isso, só posso interpretar como aquelas pessoas que estão frustradas no trânsito, e é aquele tipo de pessoas que fica chateada por os outros conseguirem uma coisa que eles não conseguem, isto é o caso das motociclistas, de passarem mais rápido que os carros, mas isso acontece muitas vezes na vida, muitas pessoas frustradas, como não conseguem ter alguma coisa, podem ficar chateados, agora, não podem é querer desejar também o mal aos outros, não é? É assim, não custa nada, e eu sou automobilista, como já lhes disse, não custa nada facilitar também a passagem a uma moto quando vai a filtrar, não é? Porque, qual é o problema? Vocês vão se prejudicar, vocês vão no vosso carro, vocês vão se prejudicar se a moto passar mais rápido que vocês? Não pá, se vocês ficam chateados, já pá, só podem ser mais pessoas, só podem ser daquele tipo de pessoas, mais uma vez volto a dizer, ficam chateadas por os outros terem mais do que vocês, ou porque naquela situação conseguirem uma melhor situação que vocês. muitos comentários dão-me ideia que têm aquela raiva aos motociclistas, mesmo aqueles que não vão fazer nada do outro mundo, vão simplesmente na sua vidinha, muitas vezes para o seu trabalho, e pronto, e girou-se ali muitos comentários maliciosos, muitos deles, também houve muitos comentários a favor do motociclista, muitos comentários contrários, mas há alguns que realmente é triste que muitas vezes a mentalidade das pessoas vá nessa direção, porque não há razão nenhuma para isso, se o motociclista tivesse feito algo de errado, é pá, estava eu aqui também a criticar. Agora nesta situação, pá, por amor de Deus, as pessoas às vezes esquecem-se que não basta fazer o pisca e mudar de faixa, não é? O pisca não dá prioridade a ninguém, pá, acredito que muitas vezes a pessoa vai no carro que já me aconteceu, uau, os ângulos mortos e nós não vêem. Mas agora, estar a dizer num vídeo, que sim, o motociclista é que vai mal, e que o automobilista fez pisca e passou a fazer o normal, não, por amor de Deus, não é? Mas temos de ter um bocadinho de bom senso, volto a dizer, sabemos que filtrar não é legal. Mas o objetivo de uma moto, um dos objetivos de uma moto, é facilitar o trânsito, não é? Se nós compramos uma moto e formos atrás dos carros, normalmente na filatrânsito, é pá, então não vale a pena comprar a moto, porque vamos chegar à mesma hora, não estamos a ganhar nada, não é? Agora, claro que quando são o responsável, não é? Pondo emprego aos outros, pá, isso totalmente contra, não é? Agora, situações destas, não compreendo, não compreendo este tipo de comentários, acho que muitas pessoas lá está, olham para a vida com uns olhos esquisitos, digamos assim, ou seja, são aquele tipo de pessoas que acho que ficam contentes também com a desgraça dos outros, e como não conseguem às vezes, em certas situações, como há outras pessoas que conseguem ultrapassar melhor algumas situações, quando eu digo isto, digo várias outras situações também que existem na vida, como aquelas pessoas que têm inveja do sucesso dos outros, não sei, não sei explicar, ficam, em vez de tentarem elas próprias atingir esses objetivos, não, acho que ficam a remoer e ficam tristes porque os outros querem o mal dos outros, agora não consigo compreender isso. É triste mas é assim, porque é como eu digo, há bons exemplos nos motociclistas, há maus exemplos, há bons exemplos nos automobilistas, há maus exemplos, acho que temos que ser razoáveis e nas situações em que temos que defender o que é certo, só porque nós não temos uma moto, ou no outro caso só porque nós não temos uma moto, acho que há um mínimo de razoável. em alguns comentários porque eu achei realmente maldoso e não compreendo certo tipo de comentário. Como não posso estar a responder a todos eles e a dizer tudo o que gostaria de dizer em comentários, já resolvi fazer este vídeo para expor aqui a minha opinião e para também dizer que não compreendo certas atitudes de algumas pessoas. É só isso pá, não sei qual é a vossa opinião, esta é a minha, como condutor de veículos estes dois rodas e como condutor de veículos estes quatro rodas, ok? Ó, não me vou alongar muito, está muito vento, muito, muito, muito vento, estou aqui, eu não vou matarei de vento tanada, mesmo a esta velocidade, vou lá e provavelmente vai ficar uma desgraça, mas pronto, há de deixar aqui este registro, espero que se consiga ouvir alguma coisa, até ao próximo vídeo e fui! Tchau!